Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde, bom dia, boa noite, uma ótima madrugada horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo que é muito importante, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? E a Carlinha, galera, é um novo vídeo agora, o Eliseu acabou de postar no seu canal, há 10 minutos, né? É que o Eliseu vai visitar a Carla e a Carla tá ansiosa, não vê a hora da sua casa começar, né? A felicidade da Carlinha está muito grande e ela falou que a ansiedade dela está muito grande, galera, é galera, a Carlinha está muito feliz aí para a sua construção da sua casa, né? Eu estou muito feliz pela Carlinha, que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo na vida da Carlinha e que vai dar tudo certo em... Tenho muita fé em Deus, né? Que vai dar tudo certo na vida da Carlinha, né? É bacana da parte dela, ela se emocionar, tem ansiedade, muito lindo, da parte do Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? De poder aí ajudar essas pessoas. E também, galera, tem um canal, Fernando Sonic, que eu queria mandar um recado para ele, né? Aproveitar. Nesse vídeo ele chamou eu de puxa saco e bajulador, né? Só não falou meu nome, mas os canais que falam do Eliseu e que elogiam o trabalho dele, né? Do nosso querido Eliseu Silva TV. A gente que elogia faz bem, ele criticou, chamou a gente de bajulador, né? Bajulador porque a gente fala bem do nosso querido Eliseu Silva TV, né? Uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive a Marlene Fernandes ofendeu a Alpina Tube, nossa amiga Alpina Tube, em comentar, né? E defender o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus. Estou junto, sempre misturado com o nosso querido Eliseu Silva TV, falando do seu belíssimo trabalho, né? E é um prazer grande, galera. É um prazer muito grande estar falando do canal do nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, junto com o hélito, que vem mudando as vidas das pessoas, né? Essas pessoas, em vez de ficar criticando, por que que não vai ajudar, né? Por que que não vai ajudar pessoas para poder aí divulgar e ajudar, igual o Betinho do Sertão tá fazendo um trabalho maravilhoso no seu canal, né? Cadê que esses idiotas, essas idiotas não vai lá e não faz igual o Eliseu Silva TV, que ajuda as pessoas, né? Deveria fazer isso, né? Poder fazer o que o nosso querido Eliseu Silva TV faz, né? Ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo sem olhar a quem, tá certo? E aí, galera, o que é que vocês acharam do vídeo da Carlinha, da Ciedade? Deixe nos comentários, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tá certo? Galera, pra vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó, top de linha, eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no Grau, vai deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan Cabeleireiros, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.